Nesta chácara na região de Sobradinho, no Distrito Federal, Joana cria gado leiteiro. Aqui, o milho é usado como ração para os animais. O grão é triturado e misturado a outros produtos. No depósito estão mais de 80 sacas de milho, que vão garantir a alimentação de 200 vacas por 15 dias. Esse milho aqui foi comprado na Conab por meio do programa Vendas em Balcão. O produto é subsidiado pelo governo. Isso garante ao criador preço mais baixo que no mercado. A principal vantagem que a fazenda vê em comprar um milho mais em conta é que no final do mês a gente consegue economizar bastante com a alimentação das vacas. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostram que até agora foram comercializadas quase 72 milhões de toneladas de milho e atendidos mais de 18 mil pequenos criadores. E o programa de vendas em Balcão teve mudanças esse ano para facilitar o acesso de mais criadores, principalmente do norte e nordeste. Houve alteração, por exemplo, no limite de tamanho da propriedade. Foi proposta uma alteração de 4 para até 10 módulos fiscais, entendendo que um percentual expressivo dos pequenos criadores estavam sendo prejudicados. Ele vai ter condições de disponibilizar essa proteína, essa carne desse animal a preços mais acessíveis para a população. Para fazer parte do programa da Conab, será necessário ainda a inscrição dos criadores no Sistema Nacional de Cadastramento de Produtores Rurais. Os criadores podem comprar até 10 toneladas de milho por mês. A gente entende que a gente está cumprindo o papel, a missão institucional da Conab e das áreas de governo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que tange ao acesso a quem realmente necessita dos estoques governamentais.